Tá querendo matar o Goten e o Trunks, é? Kakaroto! Kakaroto! Esse daí é um impostor! Ué... O quê? Mas tem dois Veditas! Este Vedita aqui tem uma cor meio roxa. E o Vedita de lá tá com o corpo transparente. Que coisa mais maluca! Papai, vai logo! Derrota logo esse cara! Se não derrotar ele, o meu pai vai morrer! Hã?